Entra no ar, luz no entardecer, apresentação Evangelista Jair Gonçalves, fique em nossa sintonia e receba as bençãos de Deus. Quando o sol se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus. Uma ameaça foi detectada. E amadioso raiar e descanso terei só em Deus confiar e liberar o consolo real. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei. Não me deixe sofrer nenhuma. Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, meu irmão. Que Deus abençoe a você, minha irmã. Amém? Com a ajuda de Deus, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa, Luz no Entardecer. Amém? Eu quero já iniciar a programação, como em todos os domingos, não é isso? Em todas as nossas apresentações. Não, eu quero agradecer a Deus por esta rica, esta abençoada oportunidade que o Todo-Poderoso nos concede em mais este novo dia. Em mais esta nova apresentação. Amém, meu irmão? E também eu quero, com muito carinho, não é isso? Agradecer a você, aí a sua sintonia, o seu tempo, não é? Estar aí ouvindo o nosso programa. Para nós é que é um prazer muito grande estar aí em sua companhia. Amém? Apresentação é uma vez mais do seu irmão em Cristo, evangelista Jair Gonçalves Dutra. Amém, meu irmão? Nos botõezinhos eletrônicos, não é? Operando o som hoje conosco, está ali o nosso companheiro, nosso irmão Rubens, ali nos botõezinhos eletrônicos, não é? Modulando ali a máquina de som. E o nosso telefone, não é? Para você aí participar, para você também notificar aí a sua audiência, não é isso? Talvez você deseja pedir aí a oração da fé, não é isso? Nós vamos orar, colocar aqui o teu nome no livro da oração. Vamos estar levando ali para o nosso templo também, para nós estarmos orando também em seu favor, intercedendo junto a Deus aí pela sua causa. O nosso telefone, 3306-1108-3306-1108-13306-1109. Amém? Para você, meu querido e precioso irmão, participar, notificar aí a sua audiência, não é? Como está aí chegando o nosso programa, como está também o nosso programa em relação aí a sua vida, não é? Se está sendo de edificação, o que você tem de estar aproveitando aqui com o nosso programa. O nosso programa, meu querido e precioso irmão, é um programa aqui evangelístico, onde nós procuramos a maior parte de estar aqui pregando a palavra de Deus, não é isso? Que é o nosso alimento para a nossa alma, para a nossa fé. Amém? E também nós temos aqui o nosso telefone móvel, não é? Talvez você deseja falar conosco aí depois da nossa programação, ou talvez você deseja falar conosco aí durante a semana, não é isso? O nosso telefone móvel, 99642-3997. Amém? 99642-3997. 99642-3997. Aí para você, amém? Estar aí notificando juntamente conosco aí a sua participação conosco aqui com o nosso programa. Amém, meu irmão? A supervisão do nosso programa, como a direção desse trabalho, nós deixamos a cargo do Todo-Poderoso e Suficiente Espírito Santo. Amém, meu irmão? Que você tenha aí uma boa programação, amém? Aqui dentro do nosso programa, Luz no Entardecer. Você está ouvindo o programa, Luz no Entardecer. Apresentação, Evangelista Jair Gonçalves. Graças a Deus. O louvado seja Deus. Eu já quero, meu querido e meu precioso irmão, chamar aqui a sua atenção, amém? Você que está aí ouvindo o nosso programa, que já nesse próximo fim de semana, não é isso? No dia 31 para o dia 1º, nós vamos estar ali com a nossa vigília de fim de ano. Não é isso? Aqui em Alvorada do Sul, amém? Vai se dar ali na Associação dos Funcionários Municipais aqui de Alvorada do Sul. As Fumas, amém? Aqui em Alvorada do Sul, ali na Associação dos Funcionários Municipais aqui de Alvorada do Sul. As Fumas. Vai se dar ali no horário das 20 horas. Amém? E eu quero, nesta oportunidade, meu querido e precioso irmão, convidar a você, a sua família, aí os seus parentes, amigos, seus vizinhos, para nos fazer lá um companheirismo cristão, não é? Nós vamos estar ali pregando a Palavra de Deus, vamos estar ali orando, e também nós vamos estar ali louvando ao Senhor. Amém? A maior parte ali, nós vamos estar ali cantando, louvando a Deus, não é? Nesta vigília de fim de ano, da passagem de ano. Amém? Do dia 31 para o dia 1º. Amém? Aqui na cidade de Alvorada do Sul, ali na As Fumas. As Fumas, Associação dos Funcionários Municipais de Alvorada do Sul, é ali perto do ginásio de esporte, beirando ali a represa. Você chegando ali em Alvorada do Sul, você vai beirando a represa, você já vê ali, né, o ginásio de esporte, é ao lado ali, não é? A da Associação, As Fumas, não é isso? Associação dos Funcionários Municipais de Alvorada do Sul. É muito fácil, você pode chegar até, fazer, perguntar ali, né, para alguém ali, e eles vão te encaminhar, né, vão te dar ali o endereço certinho para você chegar ali, é, nas Fumas, né, Associação dos Funcionários Municipais de Alvorada do Sul. Então, já é nesse próximo fim de semana, nesse próximo domingo para segunda virada do ano, às 20 horas, amém? Às 20 horas, nós estaremos ali começando, não é? A nossa Vigília de fim de ano. E eu quero, meu querido, meu precioso irmão, com muito carinho, não é? Eu quero convidar, sim, a você, quero convidar aí os seus parentes, seus vizinhos, né, amigos, para fazer ali esse companheirismo cristão, juntamente conosco, não é? Ali na Associação dos Funcionários Municipais ali de Alvorada do Sul, as Fumas, não é? E ali vai estar ali, né, os nossos irmãos aqui de Londrina, aqui de Bela Vista também, ali de Alvorada, não é? De 1º de Maio. Nós vamos estar ali naquele companheirismo cristão, aqui em Alvorada do Sul. E eu quero contar, é, com a tua visita ali, com o seu companheirismo, ali juntamente conosco. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu já quero, é, já iniciando, né, lembrando a você também que logo mais, logo mais às 19 horas, nós vamos ter a nossa reunião aqui, é, a rua Icoma Udiara 85, né, aqui no Jardim São Fernando, às 19 horas. Não é isso? E já nessa oportunidade, eu quero também convidar a você a nos fazer ali uma visita, não é isso? Logo mais às 19 horas, a rua Icoma Udiara 85, aqui no Jardim São Fernando. É próximo ali ao Jardim Califórnia. E nós temos, meu querido e precioso irmão, duas reuniões ali, durante ali a semana. Nós temos no sábado, às 19 horas, e também no domingo, às 19 horas. Amém? Eu quero convidar a você, os seus amigos, parentes, vizinhos, né, a nos fazer uma visita, conhecer mais de perto ali o nosso trabalho. Nós estaremos ali orando, também em seu favor, intercedendo junto a Deus, pela sua causa. Amém? Rua Icoma Udiara 85, aqui no Jardim São Fernando. Logo mais também, às 19 horas, nós vamos ter culto, não é? Aqui em Alvorada do Sul, não é isso? A rua Natal Búfalo de Moraes 321, não é isso? Ali às 19 horas, logo mais às 19 horas. E também nós temos ali três reuniões ali diárias, ali durante a semana, não é? Quarta-feira, sábado e domingo. Às quarta-feira é o nosso culto de oração, não é? Nós ali estamos orando, não é? Às quarta-feira, nosso culto de oração. Sábado e domingo, nosso culto familiar, nosso culto da família. E ali nos trabalham, não é? Nosso querido, nosso precioso irmão, o pastor Rubens Pereira da Silva, não é? Ali de braços abertos, claro, esperando você, sua família, não é? Seus parentes, vizinhos, para um companheirismo cristão. Amém, meu irmão? Rua Natal Búfalo de Moraes, número 321, aqui em Alvorada do Sul. Também logo mais às 19 horas, não é? Vamos ter também culto aqui em Bela Vista do Paraíso. A rua Carlos Dias Reis, 440. Rua Carlos Dias Reis, 440. Nós temos ali três reuniões, quinta, sábado e domingo. Quinta às 19h30, né? Sábado e domingo às 19h. Não é isso? Ali também está o nosso querido, nosso pastor, né? Presidente aqui do campo, nosso querido Renato Pereira da Silva, não é? O nosso presidente aqui do campo. Esperando você, claro, não é? Também nós vamos ter culto, nós nos reunimos, não é isso? Às sexta-feira, no horário das 19h, aqui em 1º de maio. Não é isso? A rua 7, número 359. Aqui em 1º de maio, a rua 7, número 359. Nós nos reunimos às sexta-feira, não é isso? Aqui no horário das 19h. E eu conto com a sua presença ali, meu irmão, meu ouvinte, aqui de 1º de maio, né? A nos fazer ali uma visita. O companheirismo cristal. Amém? Todas as sexta-feiras, nós nos reunimos ali, no horário das 19h, na rua 7, número 359, aqui em 1º de maio. Também, nós nos reunimos às segundas-feiras, aqui em Rancharia, não é isso? Aqui na rua Paulino Acorce, número 300. Rua Paulino Acorce, número 300. No horário das 19h. Não é isso? Aqui no Jardim Real, em Rancharia, aqui no estado de São Paulo. Quero enviar a minha saudação, a nossa irmã Solange Mercadante, não é? A nossa irmã Cido. E a todos que ali, congregam conosco, né? A rua Paulino Acorce, número 300, aqui no Jardim Real. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor, e Salvador Senhor, Jesus Cristo. Amém? Nós vamos meditar aqui também, um pouquinho, na palavra de Deus, não é? Nós vamos ganhar tempo, meu irmão, meu ouvinte, não é? Vamos ganhar tempo, para nós, aproveitarmos o tempo aqui, para nós, é, ouvirmos, a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado, seja Deus. Amém? Estamos apresentando o programa Luz no Entardecer, com o evangelista Jair Gonçalves. Luz no Entardecer, quando o sol se estende, graças a Deus. eu quero convidar a Deus. meu irmão, meu ouvinte, a abrir as nossas Bíblias, não é? Você que está aí, com a sua Bíblia na mão, nós vamos acompanhar aqui, a leitura, da palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta, no livro de Romanos, Romanos, no capítulo 8. Amém? E eu quero aqui, partir do versículo 28. Meu irmão, meu ouvinte, aonde está escrito. E sabemos que, todas as coisas, contribuem, juntamente, para o bem, daquele que amam a Deus. Daqueles que são chamados, por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou, para ser conforme, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja, o primogênito, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Amém, meu irmão? Aquele que, nem mesmo a seu próprio filho, o poupou, antes o entregou por nós, como nós não dará também, como ele, todas as coisas. Amém? Graças a Deus, louvado seja Deus. Verso 32. Amém? Aquele que nem mesmo a seu filho, o poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele, todas as coisas. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe o nosso falar, e o vosso ouvir. Amém? meu querido, meu precioso irmão, o nosso trabalho aqui, pela esta emissora, é um trabalho, como eu disse agora há pouco, um trabalho evangelístico, aonde, pela graça, a bondade, a misericórdia de Deus, estamos aqui para ganhar vidas, ganhar almas, para o Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A nossa intenção, não é atacar ninguém, nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhuma praga, mas, o nosso intuito, o nosso objetivo, é estar aqui, pregando a palavra de Deus, para que vidas, sejam alcançadas, através da palavra de Deus. principalmente, neste tempo, que estamos, atravessando, esse tempo final, da igreja, meu irmão, meu ouvinte, aqui na face da terra. Amém? E eu gostaria, de chamar mais uma vez, a sua atenção, para este tema, ao qual nós acabamos de ler, não é isto? Nosso tema, perdão. Amém? Nosso tema aqui, perdão, para nós, começar, a nossa, meditação, desta manhã. E perdão, meu querido e precioso irmão, é uma palavra, muito bonita, uma palavra, chamativa, não é isto? Se os pecadores, puderem apenas, estar ansiosos, assim, para saber que, vocês estão perdoados, vocês estão perdoados, num minuto, em que aceitam a Jesus Cristo, como o seu, único e suficiente, Salvador. Olha só, que maravilha. Então, vocês estão, perdoados. Amém? Quando o homem, tinha, se vendido ao pecado, e quando o Filho de Deus, surgiu do sepulcro, aquela manhã, para a nossa justificação, eu penso que, devia haver um grito, de lado a lado, das nações, porque, o Salvador surgiu, o Redentor, surgiu, para, justamente isto, para perdoar, as nossas ofensas, amém? Então, nós teríamos que, gritar, gritar de alegria, porque, Deus tem enviado, a graça, para nós, Deus tem, perdoado, nós, as nossas ofensas, através, de Jesus Cristo, amém? agora, Ele não tinha, enfermidade, amém? Estamos livres, do pecado, e vergonha, gratuitamente, perdoados, pelo, pelos vínculos, do calvário, nenhuma, coisa maior, poderia ser, dada, a raça humana, olha, que maravilha, nenhuma, coisa maior, poderia ser, dado, a raça humana, quando o homem, passou, quando o homem, ou melhor, pecou, no jardim do Éden, ele cruzou, um grande abismo, separando-se, do eterno, o homem, naquela época, era eterno, com Deus, olha só, meu querido, e precioso irmão, o que o homem, tinha na mão, ele não sabia, dessa graça, ele era eterno, com Deus, amém? e ele cruzou, um grande abismo, separando-se, do eterno, o meu Deus, o homem, naquela época, era eterno, com Deus, ele não tinha, enfermidade, tristeza, ou morte, o homem, não foi feito, para morrer, amém? o inferno, não foi feito, para o homem, não senhor, o inferno, foi criado, para o diabo, e seus anjos, e não, para a humanidade, porque, eles, foram criados, na terra, para serem, filhos, e filhas, de Deus, o homem, mas, quando, o homem, pecou, e cruzou, a linha divisória, que separava, o certo, do errado, ele, se separou, de Deus, não deixando, para si, nenhum caminho, de volta, ele, totalmente, ele, estava, não é isto, totalmente, perdido, não, podia, voltar, porque, não, porque, pecado, e o pecado, meu irmão, meu ouvinte, faz a divisão, a separação, entre Deus, e o homem, amém? Mas, Deus, rico, em misericórdia, aceitou, um substituto, porque, ele tinha, dito, no dia, em que, dela comeres, neste dia, morrerá, e a justiça, de Deus, e sua santidade, requerem morte, porque, é a sua palavra, e ele, tem que cumprir, a sua palavra, para ser Deus, amém? Talvez, você, esteja aí, se perguntando, mas, que Deus, é este, não é? Mas, ele é justiça, porque, ele disse, no dia, em que comeres, esse dia, morrerás, então, ele teve, meu irmão, meu ouvinte, que cumprir, com a sua palavra, amém? e, e agora, o amor, que ele, tinha, pela raça humana, e ainda assim, teve de vê-los, separado, de si, e do companheirismo, que tinha, como seus filhos, no jardim do Éden, foi, nesta condição, o qual, deixou, de coração, delicerado, que ele, teve de estar, todo esse tempo, porque a sua palavra, no dia, em que dela, comeres, neste dia, morrerá, ele alertou, o homem, ele, avisou, o homem, sobre, o pecado, e mesmo assim, o homem, não deu ouvido, a palavra de Deus, amém? Então, podemos confiar nisso, o que quer que Deus, diga, é verdadeiro, tem de acontecer, Deus, não pode retirar, a sua palavra, veja, porque ele, é infinito, e ele, é eterno, e a sua, primeira decisão, é a decisão, de todo o tempo, ele, não tem de retirá-la, por ter, aprendido, mais, acerca dela, ele, é infinito, para começar, e portanto, quando Deus, diz alguma coisa, é perfeitamente, dessa maneira, nunca, pode ser mudado, porque ele, é perfeito, em decisão, amém? Ele, é perfeito, meu irmão, meu ouvinte, em decisão, e então, a maneira, que Deus, age com os seus súditos, que aceitam, as suas decisões, é como, sempre, agirá, com todos os súditos, que aceitam, a sua decisão, desta maneira, portanto, se ele, preparou, uma maneira, para o homem, ser salvo, a primeira maneira, é que ele, preparou, sempre, permaneceu, na mesma maneira, e se Deus, prometeu, cura ao enfermo, baseado, em fé, para crer nela, isso, sempre, permanece, desta maneira, e ele, não pode, retirar isso, está vendo? Ele, tende, para, permanecer, sempre, da mesma maneira, a Bíblia, nos faz menção, que ele, não muda, e nem, tem sombra, de variação, amém? Agora, Deus, aceitou, um substituto, para o homem, no jardim do Éden, que foi, por meio, do sacrifício, de sangue, sangue, teve, que pagar, o preço, e tem sido, sempre, do mesmo jeito, nunca houve, meu querido e precioso irmão, uma outra maneira, ou alguma outra coisa, que tenha tomado, o seu lugar, foi sangue, a única maneira, de Deus receber, seus filhos, de volta, é por este, sangue, substituído, nenhum outro preço, pode ser pago, nada mais, servirá, a primeira decisão, de Deus, é sempre, perfeita, e é eterna, e sabemos, que isso, é verdade, porque, Deus, não pode, mentir, e, ele, não pode, retirar, a sua palavra, desde, aquele tempo, esse, tem sido, a única maneira, de Deus, e um único lugar, de companheirismo, com o homem, amém, é com a sua palavra, agora, a palavra, morte, significa, separação, quando morremos, dessa maneira, a nossa morte, física, não significa, que estamos mortos, amém, agora, preste atenção, Jesus, disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, todo aquele, que vive, e crê em mim, nunca morrerá, amém, agora, essa morte, a qual está, estamos aqui, falando, aí, é a separação, da presença, de Deus, mas, a morte, física, pelo qual, temos de passar, aqui, ainda, assim, não é morte, não, Senhor, ainda, na presença, de Deus, nós, nos mudamos, deste lugar, para um lugar, mais perto, dele, em sua presença, não é a morte, que chamamos morte, a que chamamos aqui, amém, aleluia, agora, de Adão, até agora, o homem, tentou fazer, o seu próprio, substituto, amém, veja bem, meu querido, e precioso irmão, de Adão, até agora, o homem, tentou fazer, o seu próprio, substituto, ele, tentou fazer, o melhor, que pôde, algo, um pouco melhor, do que, o que, Deus, fez, então, e isto, é simplesmente, natural, ao homem, o homem, está sempre, tentando, melhorar, alguma coisa, fazer, de maneira, diferente, ele, quer injetar, as suas próprias, ideias, no plano, de Deus, e é por isso, que nós, nesta manhã, encontramos, nós, separados, o povo, cristão, do mundo, por barreiras, por barreiras, denominacionais, isso acontece, porque o homem, injetou, as suas próprias, ideias, no plano de Deus, de Adão, até agora, como eu disse, tem sido, desta maneira, amém, Adão, expressou, o pensamento, do homem, no jardim do Éden, quando fez, para si, uma vental, de folha, de figueira, para apresentar-se, a Deus, foi algo, que ele próprio, fez, e a partir, de folha, de figueira, ele tentou, instruções, não é isso, ele tentou, instrução, torres, cidades, ídolos, civilizações, denominação, mas, sempre, permaneceu, no mesmo, Deus, mas, sempre, ele permaneceu, o mesmo, ele não mudou, Deus, só aceita, seu súdito, sob o sangue, isso, é tudo, e é isso, que Deus aceita, é sob o sangue, amém, instrução, falhou, falhou totalmente, quando mais instruído, ficamos, mais distante, nós tornamos, um dos outros, denominação, falhou, totalmente, nós, tratamos, linhas, barreiras, e cada um, tentando levar, essa denominação, mais alta, do que a outra, e isto, rompe o companheirismo, a civilização, meramente, trouxe, confusão, confusão, não é isso, trouxe muitas confusões, cidades, torres, e tudo mais, falhou, e o plano de Deus, ainda permanece, o mesmo, sob o sangue, amém, foi preciso, foi preciso, meu querido, e meu precioso irmão, Deus derramar sangue, para trazer o homem de volta, a vida eterna, amém, foi preciso, meu querido, foi a única maneira, que Deus achou, para salvar o homem, foi sobre, o sangue, esse sangue, tem que ser, um sangue exposto, amém, naquela época, melhor dizendo, de Israel, quando Israel, teve de matar, o cordeiro, e por o sangue, sobre a verga, e sobre a, a umbreira da porta, Deus requereu isso, e esse sinal, tinha de estar ali, não importa, qual fosse a outra posição, aqueles homens, podem ter mostrado, que era israelita, circuncidados, podem ter confessado, que, cremos que, toda palavra, que Jeová disse, mas isso não, o exclui, eles tinham que expor, esse sinal, era necessário, expor, o sangue, era necessário, meu querido, e precioso irmão, e assim é hoje, amém, eu creio, que todo cristão, tem de expor, o sangue, de Jesus Cristo, que o purificou, das coisas, do mundo, independente, da situação, amém, agora, naquela época, era necessário, o sinal, estar na porta, era necessário, estar ali, independente, de qual, religiosa, a casa fosse, quão religiosa, as pessoas eram, quão bem, eles tinham, educado, seus filhos, quão assiduamente, eles, frequentavam, a igreja, quão bem, elas, tinham exposto, todas as coisas, que Deus, tinha dito, amém, isso ainda, assim, naquela última hora, onde se via, entre a vida e a morte, o sangue, tinha que estar exposto, e o sangue, mostrava, que um substituto, inocente, tinha sido aceito, no lugar, do adorador, e a química, do sangue, o próprio, sangue vermelho, era um sinal, sobre a porta, de que esta casa, estava, segura, sobre o sangue, agora, esse, era um tipo, Deus, nesses últimos dias, que nós estamos voltando, a hora de Deus, libertar, de nos libertar, a sua igreja, amém, agora, nesses últimos dias, estamos voltando, a hora de Deus, libertar, a sua igreja, e eu creio nisso, e é tão certo, quanto aquele sangue, tinha de ficar, como um memorial, o sinal também, é requerido hoje, porque, agora, não se poderia, tomar uma química, do sangue, do Senhor Jesus, e colocá-la, sobre a porta, de cada coração, mas veja, meu querido, e meu precioso irmão, mas veja bem, naquela época, um animal morreu, ao qual foi um cordeiro, e para mostrar, que o animal, estava morto, o sangue, estava na porta, assim, a vida, que estava no animal, não podia vir, sobre o adorador, porque o animal, não tinha alma, assim, a vida, que estava no animal, não podia vir, sobre o adorador, mas hoje, mas hoje, quando o sangue, do próprio Filho de Deus, foi derramado, no Calvário, para o nosso perdão, e libertação, a vida, que estava naquele sangue, era o próprio Deus, e o Espírito Santo, retorna, sobre a sua igreja, sobre, seu, sobre o crente, e é um sinal, desses últimos dias, de que ele, passará por cima, do homem, ou da mulher, que aceitou, a morte de Jesus Cristo, como seu substituto, e o Espírito Santo, dá, testemunho, amém? Agora, é muito importante, meu querido e precioso irmão, você pode dizer, eu aceitei, e você ainda vive no mundo, você ainda vive, como o mundo, então não há evidências, de que essa vida, foi para você, até que essa evidência, do Espírito Santo, tenha entrado, em sua vida, amém? Aí está, a exigência de Deus, que todo homem, ou mulher, tem, de ter, essa evidência, como um sinal, nesses últimos dias, quando eu vir, o sangue, amém? a coisa, é séria, nós não podemos, brincar, meu querido e meu precioso irmão, de crente, de igreja, amém? Nós temos, uma grande responsabilidade, até aquele grande dia, Jesus disse, Jesus disse, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, de maneira alguma, entrará no reino de Deus, entrará no reino dos céus, no reino dos céus, portanto, meu querido, e meu precioso irmão, tem sido o programa de Deus, o tempo todo, o sangue, foi o sangue no antigo testamento, foi o sangue, no novo testamento, no antigo testamento, foi uma química, foi a química, ao qual um tipo, da vida que havia de vir, mostrou que foi aceito, um substituto, mas, o adorador saia, com a mesma, consciência, culpa, de que tinha, quando entrou, e ofereceu o seu cordeiro, mas, desta maneira, quando o adorador, uma vez purificado, do pecado, nunca mais, tem consciência dele, a coisa está morta, passou, e você foi mudado, da morte, para a vida, e você está vivo, novamente, em Cristo Jesus, com a vida eterna, o Espírito Santo, descansando, dentro de você, amém, isto é um novo nascimento, meu irmão, esta é a nova relação, entre você e Deus, entre você, e o seu Criador, amém, produziram a vida, de Jesus Cristo, novamente, porque, a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, ele é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, Deus, Deus está esperando, pela hora, de ver a sua igreja, chegar, a essa posição, independente, de denominação, independente, de credo, independente, de qualquer religião, por, ou que seja, que a sua igreja, inteira, que chegue, ao ponto, em que, esteja exposto, o sinal, da morte, de Jesus Cristo, amém, porque, um pouco, ele disse, o mundo, não me verá mais, todavia, vós me vereis, porque eu vivo, vós também viveis, eu estarei, convosco, e em vós, até a consumação, dos séculos, Jesus Cristo, mesmo, no ontem, hoje, e eternamente, amém, agora, eu tenho, contato, com um cristão, algumas vezes, que, alegam ser, homens santos, mulheres, de Deus, eles, tem vergonha, de dar testemunho, tem vergonha, de dizer, amém, tem vergonha, de cantar, os cânticos, de Sião, tem vergonha, em todo lugar, eu gosto, meu irmão, meu ouvinte, de ter contato, com as pessoas, não é, que não tem vergonha, do evangelho, de Jesus Cristo, eu gosto, é bom, a gente ter um relacionamento, ainda que pareça heresia, todavia, elas não tem, vergonha, agora, algo aconteceu, e isso significa, mais do que a vida, para elas, é vida, é vida eterna, porque, elas aceitaram, o substituto, de Deus, amém, aleluia, e eu gosto, meu querido, meu precioso irmão, desse tipo de canto, né, quando, é, nós estamos, orando, por algumas pessoas, não é, é gostoso, você entrar, na presença, de Deus, para interceder, pelas pessoas, pelas causas, das pessoas, e isso é amável, Deus aprova, esse tipo, né, de comportamento, como o cristão faz, de um interceder, pelo outro, em oração, amém, agora, quando, Davi, matou, Bolias, e esse rapazinho, de aparência, ruiva, entrou na cidade, arrastou a cabeça, desse gigante, o povo, foi, ao seu encontro, dançando, eles, conseguiram, a vitória, quando, Moisés, atravessou, o mar vermelho, pelo poder, de Deus, e levou, os filhos, de Israel, para o outro lado, Miriam, pegou, um pandeiro, e todas, as filhas, de Israel, foram, para lá, e para cá, na margem, tocando, pandeiro, e dançando, no espírito, amém, se isso, não é, uma reunião, pentecostal, a moda, antiga, eu, nunca, havia uma na vida, o problema, era comigo, então, não é, que eu, não tinha, vitória, suficiente, mas, quando, você, finalmente, obtém, essa vitória, e o sinal, do sangue, de Jesus Cristo, vem, sobre você, amém, agora, Davi, o grande, salmista, da bíblia, quando, ele, tinha, feito, algo, que, estava, esta grande, coisa, que ele, recebeu, a filha de Saul, e ela, era, de certo, modo, supostamente, uma crente, do seu, próprio, jeito, amém, é isto, meu querido, e meu, precioso, irmão, que mata, a influência, do cristão, é, nós, temos, crente, a nossa, maneira, queira, mas, nós, temos, meu, querido, e precioso, irmão, que ser, crente, da maneira, de Deus, da maneira, que ele, provém, a nossa, vida, cristã, em relação, a sua, palavra, é, nós, cremos, na sua, palavra, ele, diz, que, passa, céus e terra, mas, as, minhas, palavras, não, passarão, disse, o senhor e salvador, senhor Jesus Cristo, e, esta, filha de Saúl, ela, era, uma, crente, do seu, próprio, jeito, de acordo, com a sua, própria, formalidade, e, a, arca, esteve, ausente, de Deus, por um longo, tempo, da presença, visível, de Deus, e, a coluna de fogo, pairando, sobre, esta, arca, os filhos, de Deus, tinha, vindo e o levado, sobre, o reinado, de Saúl, e, certo, dia, quando, Davi, viu a arca, voltando, para a casa, de Deus, Davi, correu, diante, da arca, e, dançou, diante, do Senhor, cantando, os louvores, de Deus, e, a filha, de Saúl, pareceu, estar, muito, envergonhada, pela, atitude, deste homem, o seu marido, seu jovem, vistoso marido, tinha, se soltado, e, se portado, mal, em sua presença, a filha do rei, e, Davi, disse assim, se você, não gostou, disso, preste atenção, nisso, um pouco mais, e, outra vez, ele foi, dando voltas, e mais voltas, ao redor da arca, dançando, no espírito, e, ela sentiu vergonha, e, Deus, amaldiçoou, aquela mulher, com, uma maldição, amém? porque, ela viu, seu marido, dançando, não é? Se regojijando, na presença, de Deus, e, ela sentiu vergonha, amém? É o que acontece, meu querido irmão, no precioso, ouvinte, foi, a vitória, através do sangue, de Jesus Cristo, é o sinal, da ressurreição, de Cristo, sua vida, vive dentro, de sua igreja, não há outra, maneira, de companheirismo, sob exceto, sob esse sangue, nossas denominações, nos separarão, e uma diz, isso é bobagem, isso é, isso aquilo, ou isso é mais, o Pentecoste, foi o nosso modelo, ninguém terá de dizer que, ou que pode dizer, que a igreja, não foi inaugurada, no dia do Pentecoste, e o mesmo Espírito Santo, que vem sobre eles, naquele dia, toda vez, sem falhar, na Bíblia, quando o Espírito Santo, veio sobre as pessoas, elas agiram, da mesma maneira, amém, elas agiram, da mesma maneira, permita-me, dizer isso, que nas terras pagã, o privilégio de viajar, não é, por todo, o território nacional, não é isso? e falar do nome, e falar do nome, e falar do nome, O que é isso?